E hoje é um daqueles dias de vídeo que eu adoro, porque eu vou trazer novidade e além disso vai ter uma super novidade pra vocês aí que estiverem assistindo o vídeo. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e se tu ainda não me conhece, eu já te convido a fazer a inscrição aqui no canal, ativar o sininho pra receber as nossas notificações, compartilhar o vídeo com o teu amigo e se lá no final do vídeo tu gostar do conteúdo, deixa o like pra mim. Hoje a gente vai falar a respeito de um produto que vocês já conhecem, vocês já ouviram o ouvido de vocês, eu tenho certeza que vai soar familiar essa palavra, a gente vai falar a respeito da melatonina. A melatonina é um hormônio conhecido como o hormônio do sono e também como o hormônio da beleza. Então eu tô aqui com o meu exemplar pra vocês, que é a melatonina líquida da I Wanna Sleep e a gente vai conversar um pouquinho a respeito deste produto aqui hoje. Então tu quer saber tudo a respeito da melatonina líquida da I Wanna Sleep? Vem comigo porque eu vou te contar. Por que que eu vou falar desse produto hoje? Afinal ele é conhecido como o hormônio do sono. Porque como eu disse ali pra vocês, ele tá diretamente ligado à nossa beleza. Uma vez que, comprovadamente falando, quem tem um sono de melhor qualidade tem uma pele e não só a pele, tem uma longevidade também melhor. Então nada melhor do que a gente dormir bem. Eu como médica dermatologista especializada na parte clínica da dermato, eu atendo várias doenças de pele, cabelo e unha. E eu recebo e eu percebo que uma das queixas, quando a gente tá falando em rejuvenescimento de pele, em melhorar a qualidade de pele, tá relacionada à má qualidade do sono. Então eu comecei a buscar uma alternativa para os meus pacientes que pudesse agregar melhor qualidade de sono com melhora de pele. E aí, claro, obviamente, veio o conhecido melatonina líquida. E aí, eu tenho como representante a melatonina líquida da I Wanna Sleep. E a novidade boa pra vocês é que aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de compra pra vocês. E que eu consegui um cupom de desconto pra quem for assistir o vídeo aqui no canal. E vai ser esse aqui o nosso cupom de desconto. Então quando vocês clicarem pra fazer a compra do produto, não vai sair comprando ainda, porque eu vou explicar pra vocês o que é melatonina e como usa. Mas se vocês acharem que é válido pra vocês utilizarem esse hormônio da beleza, quando vocês forem comprar, vocês utilizem esse cupom de desconto. Porque vocês vão ganhar um desconto aí em cima do valor final do produto. Então, primeira coisa. Apaguei a luz que eu acho que ficou melhor pra gravar. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio. Esse hormônio já é produzido naturalmente pelo nosso corpo, aqui numa glândula que a gente tem dentro do nosso cérebro, que se chama glândula pineal. Portanto, esse é um produto que não é, não causa nenhum tipo de alergia. E ele pode ser consumido por qualquer pessoa a partir dos 19 anos, é a sugestão. Porque ele é um hormônio que a gente já faz a produção no próprio corpo, nessa glândula pineal. O que vocês não sabem é que a produção desse hormônio está diretamente ligada à luz do dia. Nós fomos feitos para dormir quando escurece e acordar ao amanhecer. O ideal de sono seria a gente dormir assim que escurece e acordar assim que amanhece. Por isso que Deus fez o dia da forma que fez, né? Nasceu o sol, acordou, acabou o sol, dormiu. A luz artificial é uma coisa que não foi criada por Deus. A gente foi feito para viver como os animais, igual os passarinhos, que dormem ao anoitecer e acordam ao acordar. Mas acaba que o ser humano sempre dá o seu jeitinho e acabou criando a luz. Só que isso ainda biologicamente, isso não é entendido por nós. Então, o nosso cérebro, naturalmente falando, quando começa a escurecer, ele começa a aumentar a produção da melatonina. E quando a gente dorme, de fato, a gente tem o pico da produção de melatonina. Quando a gente está perto de acordar, essa produção começa a cair e aí o nosso corpo entende que está na hora da gente acordar. Portanto, a principal função da melatonina é, de fato, regular o nosso sono. Mas observou-se que não é a única função da melatonina. E aí que eu achei a parte interessante da dermatologia. Porque a gente hoje sabe que a gente pode usar a melatonina também como um hormônio da beleza. Porque ele está associado a uma melhor qualidade de pele, a um melhor vício. E ela tem função antioxidante. Portanto, ela pode funcionar e ajudar no clareamento de pele de quem tem o melasma. Olha que legal! Essa aqui que eu estou falando para vocês hoje é a melatonina líquida. Que a gente consome de forma sublingual. Mas hoje a gente sabe também que a melatonina está sendo usada. E eu já até falei para vocês isso como uma novidade do Congresso Brasileiro de Dermato do ano passado. Que ela está sendo utilizada já em dermocosméticos. De forma tópica para auxiliar no tratamento de algumas patologias como melasma. Além da pele, ela ajuda no controle da queda de cabelo e também na saciedade. Porque ela regula a leptina e a grelina associados à saciedade. Então, aí quem está pensando em também perder um pouquinho de peso, a melatonina pode te ajudar com relação a isso. E quando a gente está falando de pele, eu achei interessante porque existe um estudo que saiu no British Journal of Dermatology. Que é um jornal britânico de dermatologia. Que viu que quando a gente associa a melatonina a outros antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E. Ela potencializa o efeito da fotoproteção. Olha que interessante. Talvez aí seja mais um caminho, mais uma alternativa que a gente pode associar no tratamento do nosso melasma. E quando a gente fala em dormir bem, quais são as dicas que eu posso passar aqui para que vocês consigam melhorar a qualidade do sono de vocês. E depois eu vou ensinar para vocês como faz o uso da melatonina para que vocês façam o uso da forma correta. Eu como cliente da I Wanna Sleep, e se vocês assim também o forem, vocês também vão receber. Eles mandam para a gente um checklist do sono, que vocês podem fazer essa listinha e esse checklist também para dormir. E isso é baseado em algumas informações que eu achei super interessante, então eu vou trazer para vocês também. Qual é a recomendação para que a gente tenha um sono melhor e dormindo bem? A gente vai melhorar o nosso vício de pele, a nossa beleza de pele. Não é à toa que a melatonina é o hormônio da beleza. Primeira recomendação é que a gente durma no frio. Por isso que a gente dorme melhor no inverno. O ideal aí de um sono para dormir é que a temperatura gire em torno de 20 graus. Então se tu tem disponível um ar-condicionado, coloca o ar-condicionado na temperatura 20. Se passar frio, se cobre e se ressecar muito o ambiente, usa um umidificador. Se não tiver acesso a um ar-condicionado, procura colocar alguma coisa que torne o teu ambiente mais fresco para que a tua indução no sono seja melhor e que tu durma melhor. A segunda recomendação, obviamente, esvaziar a mente. Para aquelas pessoas que têm um certo grau de ansiedade, que ficam pensando no que tem que fazer amanhã, o ideal é que antes de tu dormir, tu já faça uma lista dos afazeres de amanhã para que isso não fique te preocupando na hora de dormir. Meu pai sempre usou uma frase que o travesseiro é o melhor remédio. E é verdade, quando a gente dorme, a gente acorda descansado e coisas que talvez a gente não tinha resposta no dia anterior, com o sono ela vem. Então esvazia a mente na hora de dormir. Outra recomendação, dormir de lado e de preferência virada para o lado esquerdo. Isso é uma recomendação que os obstetras já passam para as gestantes porque faz a liberação da aorta ali, que é a veia que faz a circulação de todo o corpo, libera a veia cava e a circulação corporal é melhor executada quando a gente libera essa artéria. Então dormir de ladinho esquerdo também é uma recomendação de um sono melhor. Outra coisa, fazer suplementação diária de alimentos. Às vezes a gente não consegue se alimentar de uma melhor forma, então repor aqueles minerais que às vezes faltam. Seja ela uma melatonina, um magnésio, que às vezes falta. É importante tu consultar também o teu nutricionista ou o teu endocrinologista para fazer a dosagem desses minerais. Outra recomendação que eu achei legal, que eles trazem várias, tá? Mas eu peguei para vocês as principais. Essa é bem legal. Cuidado com estimulantes. Estimulantes que eu falo de cunho geral. Principalmente um que eu tenho o péssimo hábito de não me livrar. É tomar café. Café, o recomendado, eu uso até as 14 horas. Depois disso, não faça mais o consumo do café, porque o café pode te despertar. Eu não só faço errado, porque eu consumo café o dia inteiro, como eu também tomo chimarrão. Apesar do nível, do pico da cafeína ser diferente do café e do chimarrão, isso também às vezes desperta. O meu chimarrão, por exemplo, eu costumo tomar ali 5 horas, 6 horas da tarde, e que já não está um horário muito adequado para fazer esse estímulo com a cafeína. Crie um ritual. É outra dica de sono que eles têm. Por quê? O ritual do sono é importante. Igual a gente faz com as crianças, quando as crianças são bebês, a gente também deveria fazer como adulto. Eu já tenho esse hábito. O meu celular desperta pouco antes. Eu coloco um horário para ele dormir. Um pouco antes do horário de eu dormir. E aí eu já começo a minha rotina. Eu já vou abaixando as luzes, eu já escovo os dentes, eu já vou indo para o quarto, eu já preparo a minha rotina, eu já pego a minha água, eu já deixo tudo pronto para a hora de eu ir dormir, todo dia de preferência naquele mesmo horário. E o nosso corpo não sabe que dia da semana é. Então o ideal é que tu durma e acorde todos os dias no mesmo horário, de segunda a segunda. Eu sei que é ruim. Eu, por exemplo, acordo, quando o meu filho voltar agora para as aulas, 5h50 da manhã. Não tenho interesse de acordar sábado e domingo nesse horário. Mas acaba que a nossa rotina, que leva normalmente 21 dias até a gente conseguir adaptar, acaba fazendo com que a gente acorde mais cedo mesmo. Então mesmo sábado e domingo, quando eu não preciso, às vezes eu fico até com raiva de mim, meu Deus do céu, 6 horas da manhã eu já estou em pé. Eu já estou desperta, porque o meu relógio biológico se acostumou com aquilo aí. Então é importante que vocês também criem essa rotina de sono. Outra dica, e essa eu acho que é a mais difícil nos dias de hoje, é evitar estímulo visual, principalmente com o celular. Até porque, para quem tem melasma, o celular, a luz do computador, a luz do celular irradia luz azul. E a luz azul, eu já contei para vocês em vários vídeos aqui, que também faz a piora do melasma. Então evite telas. Certo? E tem mais alguns outros checklists, mas eu peguei aqui os que eu achei mais interessante de passar para vocês. Vamos voltar aqui à melatonina, então. E se vocês tiverem interesse de comprar, eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Lembrando sempre, pessoal, que isso não é uma sugestão de compra. O ideal é que sempre vocês consultem o seu médico, o seu dermatologista, antes de fazer o consumo de qualquer coisa. Mas esse hormônio do sono é um suplemento que ele não tem contraindicação. Então se vocês acharem que é válido, vocês podem sim fazer o uso. E se vocês também quiserem passar por uma consulta antes de fazer o consumo do produto, eu atendo tanto o presencial, vai ser um prazer te conhecer. E também atendo de forma online, que eu também deixo aqui na descrição do vídeo como faz para me contatar. Quando a gente está falando, então, aqui da melatonina líquida da I Wanna Sleep, a recomendação de uso é que se faça a ingesta de uma gota por dia antes de dormir. Esse frasco da minha mão, que vem com 30 ml, ele rende 750 tomadas. Ou seja, vocês vão utilizar um frasquinho por mais de um ano, por mais de dois anos. Então, vocês vão comprar o frasquinho, utilizar uma gota sublingual. Então, sublingual é embaixo da língua. Antes de vocês irem dormir, vocês vão pingar a gotinha embaixo da língua e irão dormir. Isso vocês vão fazer todas as noites. Esse produto, ele é um produto vegano. Ele não contém glúten, não contém açúcar, não contém lactose. Então, para os alérgicos, ele também está indicado. Ele é biodisponível e ele tem uma ação de super rápida, tá? Ele vem assim, ó, eu vou mostrar para vocês. É um líquido mesmo, um líquidozinho um pouquinho mais espesso do que um líquido normal. Então, vocês vão pingar a gotinha embaixo da língua, uma gotinha por noite e está tudo certo. Isso vai melhorar a qualidade do sono de vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui da saga Hormônio da Beleza e Hormônio do Sono aqui com o produto da I Wanna Sleep com o cupom de desconto para vocês. Achei bárbaro isso. E hoje eu vou ler para vocês o que está em 1 João 3.1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!